Bom dia pessoal, beleza galera? Então pessoal, mais um vídeo pra vocês aqui Tô aqui com a Blazer Serva aí pra quem tem Blazer aí É a S10 Essa daqui, o vidro dela é manual Não tem vidro elétrico, é manual E esse carro aqui, o cliente reclamou que Quando descia o vidro, ele descia desalinhado Ele começava a jogar a parte da frente pra baixo Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, explicando aqui Na verdade mostrando aqui qual era o defeito, o problema aqui na porta Beleza pessoal? Aqui pessoal, o problema é esse aqui Já tirei o fogo da porta O fogo da porta tá ali Essa Isso aqui pessoal É o suporte Deixa eu ver se eu vou pegar direito pra vocês aí Vocês tirando o fogo Aqui tem a maçaneta Vocês tem que tirar a travinha aqui Senão o fogo da porta não sai Essa travinha pequenininha aqui Vocês podem pegar um alicate aí Ou uma chavinha dessa aqui Eu peguei uma chavinha dessa Coloquei, puxei Com o alicate saiu fácil Aqui pessoal, tem esse suporte aqui Que Que firma Essa borracha que vem aqui Aqui dentro aqui Aqui dentro tem uma borracha Do lado de lá, no caso a canaleta Aqui Onde o vidro desce aqui E quando descia o vidro Ele descia Ele descia desalinhando Aqui Ele começa a abrir lá Tá vendo? Ele começa a abrir Aí quando você volta Ele sobe normal O problema é esse aqui Esse suporte aqui Que segura a canaleta Que firma a canaleta Aqui pro vidro ser reto Ela tá solta Ela tá solta aqui No caso ela perdeu esse parafuso aqui Aí só voltar aqui pro lugar aqui Coloca esse parafuso E aí o vidro já Já vai descer reto Deixa eu ver se eu consigo Travar com alguma coisa Pra mostrar pra vocês aqui O vidro descendo Do jeito que tem que Do jeito que ele tem que descer Travar com a chave de fenda Que eu acho que vai dar certo Aí pessoal O vidro descendo aí Certinho Tá vendo aí Até embaixo Aí você volta de novo Sobe legal Beleza aí pessoal Aí no caso ali Eu só vou Colocar aqui O parafusinho de volta E Vai tá tudo certo aí Beleza aí pessoal Fica essa dica pra você aí Que tem uma blazer aí Com o vidro manual ainda E ou um S10 também Serve pra quem der S10 aí Que É semelhante ali O funcionamento Aí fica essa dica aí Gostou do vídeo Se inscreva no canal Dê o like E até mais Qualquer dúvida Manda no comentário Valeu pessoal Tchau 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 Tchau